Tamiris, é de livre e espontânea vontade que hoje você está casando com o seu primeiro amor, Elifelton. Elifelton, é de livre e espontânea vontade que hoje você está casando com o seu grande amor. Na época de escola, o ensino foi dano em casa, com as bases sólidas. Amém? Sim. Amém. Amém. Amém, os unidos nunca mais serão separados. Hoje é um dia muito especial para mim e acredito que para você também. É um momento que a gente sonhou juntos, planejou juntos. Está sendo um momento muito lindo, muito perfeito, do jeito que a gente planejou. E eu espero passar o resto da minha vida ao seu lado. Amém. 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 My love is all for you